Neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz esta bolsa dupla face, super prática, dá pra usar de várias maneiras e é muito fácil de fazer. Bora que será? Oiê, eu sou a Lu Panichos. Não dá um desespero quando você tem que presentear alguém e você pensa assim nossa, mas essa pessoa tem tudo, o que eu vou dar pra essa pessoa? Nem tem orçamento pra isso. Ou então, quando você não conhece muito bem aquela pessoa e precisa presentear. Essa é a ideia perfeita, porque é uma bolsa, super fácil de fazer, não tem erro e com certeza você vai agradar, porque ela pode ser usada de diferentes maneiras. Pode ser uma sacola pra compras, pra ir pra feira, pra ir pra praia, pra passear com as crianças, pra professora levar cadernos, pasta, estojo, pra estudantes também, pra colocar o laptop. Então, você vai dar essa bolsa e com certeza você vai agradar a pessoa, porque ela vai usar exatamente do jeito que ela quiser. E é uma bolsa dupla face, então ela é super estampadona, mas se a pessoa já tá com uma roupa super estilosa e ela quer uma bolsa um pouco mais básica, é só virar pro outro lado, que o outro lado é aquela bolsa jeans que todo mundo ama, que todo mundo precisa. E mesmo assim, com uma roupa super colorida, ela vai poder continuar usando essa bolsa que é tão útil. Bora lá ver então como que eu fiz essa bolsa dupla face. Materiais utilizados 38 por 84 centímetros no tecido de algodão estampado 38 por 84 centímetros no jeans e 45 centímetros duas vezes de alça pronta de 3 centímetros de largura Passo a passo No tecido jeans, nas duas bordas menores, eu marquei a metade dobrando o tecido ao meio. Eu vou marcar onde eu vou costurar as alças. Do meio, eu marquei 6 centímetros pra cada lado. Queimo as pontinhas das alças com o isqueiro pra não desfiar. Marquei 1 centímetro das pontas das alças. Eu posiciono as alças das marcações pra fora. Alinho as marcações da alça com a borda do tecido. A alça vai ficar mais firme na bolsa, mais em pézinha, e corre menos o risco de desfiar quando eu deixo essa sobra. Vou fazer uma costura de segurança pra prender. Costurei. Vou costurar as laterais. O jeans tá direito com direito. Depois de costurar as laterais, eu vou fazer um zigue-zague pro jeans não desfiar. Ficou assim. Eu vou fazer as caixinhas de leite que vão dar um pouco de profundidade pra essa bolsa. Marco a parte de baixo na dobra do tecido com o giz. Alinho a marcação do giz com a costura da lateral. Eu tô sentindo com os dedos que o degrau da costura tá certinha com a marcação do giz. Prendo com o alfinete. Na outra ponta, também a mesma coisa. Da pontinha, eu marco 3 centímetros. E traço a linha da caixinha de leite. Vou costurar nas marcações. Eu vou dando uns retrocessos pra reforçar a costura. Ficou assim. Eu não vou cortar a sobra do tecido das caixinhas de leite. Daqui a pouquinho eu explico o porquê. Vou fazer a mesma sequência com o tecido estampado. Eu só não preciso me preocupar com as alças. Costura as laterais. Faço o acabamento com o zigue-zague. Monto as caixinhas de leite. Marco 3 centímetros das pontas e a linha da costura. E costura as caixinhas de leite. E tá prontinho. Também eu não vou cortar a sobra de tecido das pontinhas da caixinha de leite. Agora eu vou costurar as duas partes. O jeans e o tecido estampado. Eu encaixo o jeans por dentro do tecido estampado, direito com direito. Alinho primeiro pelas costuras e depois todo o resto. Vou costurar toda a volta deixando uns quatro dedos pra usar a técnica de abertura. Dá uma olhadinha no vídeo da técnica de abertura se você ainda não viu. Fiz também um zigue-zague pra dar acabamento aos tecidos. Menos na abertura, né? Senão a gente não vai conseguir abrir. Ficou assim. Vim com a sobra de costura na abertura. Descosturo. Separa os dois lados da bolsa. Uma coisa que eu acho super chato de acontecer é quando a gente tá com uma bolsa de tecido forrada e a gente vai pegar alguma coisa lá dentro da bolsa, o forro acaba enroscando e na hora que a gente puxa a mão, o forro vem junto. Então, pra isso não acontecer. Pros dois tecidos ficarem bem juntinhos. Eu vou usar as sobras de tecido das caixinhas de leite pra fazer isso. Por isso que eu não cortei aquela hora. Eu vou unir fundo do lado jeans com o fundo do tecido estampado. Olha aqui como que ficou fundo com fundo. Eu vou fazer uma costura prendendo as duas pontas. E prendo as outras também. Ficou assim. Viro tudo pro direito pela abertura. Eu juro que vai dar certo. Parece que tudo ficou preso, que não vai dar certo. Confia na Tchalu. Ah, e se você chegou até aqui no vídeo, escreva nos comentários. Essa bolsa é um presente perfeito. Que eu vou saber que você é uma amiguinha real oficial e descobriu onde que eu falei a frase secreta neste vídeo. Vou ajeitar a costura e fazer um pês-ponto em toda a volta. Eu passei um pouquinho de cola pra tecido na abertura e fiz um pês-ponto um pouco mais longe da boca da bolsa. Ficou assim. E ó, tá vendo como os tecidos ficam presos? Não tem como puxar um tecido e separar os dois lados. Não vai ter como puxar só o forro. E isso também vai facilitar na hora de escolher o lado da bolsa que eu quero e virar tudo junto, sem complicação, sem enroscar nenhum dos lados. E aqui, algumas das sugestões de uso. Além da tradicional bolsa pra compras, bolsa pra feira ou mesmo pra buscar uma Coca-Cola na padaria, dá pra usar a bolsa pra resultados de exames. Eu tenho uma bolsa só pra isso e eu achei super prático, não abro mais mão. Não corro risco mais de esquecer nenhum exame. Pode ser pra pasta, caderno, perfeita pra alunos e professores. E é ótima também pro laptop. Olha como cabe e ainda cabe mais coisa aqui dentro. E aí, gostou do modelo da bolsa? Além dessa bolsa floral aqui que eu mostrei, eu fiz outras duas bolsas. Eu fiz uma outra com uma pegadinha um pouquinho mais oriental e uma outra com tecido geométrico. No final do vídeo, eu vou deixar outras opções de eco bag pra você se inspirar. Obrigada por assistir Vejocas e até o próximo vídeo.